Olá, marinês! Olá, poderosas! Olá, Santa Catarina! Eu sou o ator Rony Krivet e dia 3 de agosto estarei com vocês na oitava edição da feijoada mais charmosa de Santa Catarina, a feijoada das poderosas. Eu tô muito ansioso pra chegar esse dia, dia 3 de agosto, e o mais importante de tudo isso é ajudar quem mais precisa. Tá bom? Um beijo grande pra todos vocês, poderosas, liderança, e até lá!